LN Design com estacionamento na porta, você vem pra cá, o showroom, show de bola. Olha, estofados pra todos os ambientes, apartamento, casa, tô aqui com o Luquinhas, que tá com um baita preço pra te oferecer essa semana. É isso mesmo, é o Sofá Logan, como você já conhece, ele tem um encosto catraca com os três assentos retráteis, era R$ 3,100, agora por apenas R$ 2,400. Quando você senta nele, é incrível, é um conforto. Um aconchego, né? É um aconchego, pra você assistir filme com a família, olha só o tamanho desse encosto, né? Verdade, é verdade. É bárbaro, no suede, você pode escolher a cor, porque eles, sabe, trabalham com várias cores, vários padrões de cores. Qual o outro preço bacana? Outro preço bacana é o Sofá Mikasa, que é um sofá de primeira linha, ele tem um encosto catraca, o assento dele é retráteis com catraca no assento também, um belo de um sofá. Agora, impermeabilização, fala aí. Impermeabilização grátis, você escolhe impermeabilização ou uma poltrona com braço de alumínio. Bárbaro, isso é ótimo. Gente, os menores preços estão aqui, endereço? Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 124. Telefone? 2229-9100. LN Design, vem, cola.